Vou voltar na primavera Que era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo Pelos portos de Lisboa Voa, voa Que eu chego já Ai, se alguém segura o leme Dessa nave incandescente Que incendeia minha vida Que era viajante lenta Tão faminta de alegria Hoje é porto de partida A vira virou Meu coração navegador A girar girou Essa galera Vou voltar na primavera Que era, que era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo Pelos portos de Lisboa Voa, voa Que eu chego já Ai, se alguém segura o leme Ai, se alguém segura o leme Dessa nave incandescente Incendeia a minha vida A vira virou Essa galera A vira virou A vira virou Meu coração navegador Meu coração navegador E aí